Pizzaria? Eu quero fazer um pedido. Assim não dá. Ela não liga pro namorado, mas liga pra pizzaria. Ô, Marcia, toda semana é a mesma coisa. Pra falar comigo, ela dizia, não gosta de falar no telefone. Agora, pra pedir comida, ela liga. Tá muito estranho isso. Não tem desculpa, Marcia. É só baixar o aplicativo aqui do iFood. Tem opções de restaurante pra todos os bolsos. Você tem alguma coisa pra dizer pra ele? Quem é ela, Beto? Eu faço a janta, você lava. Não, lavei ontem. Mas eu vou cozinhar, lavar de novo. É a sua vez. Não, você vai lavar sim. Chega! Eles sempre discutem por causa da louça. Gente, para com isso. O iFood entrega em mais de 500 cidades. Eu peço se você acha os pratos, tá? Pratos? O iFood tem mais opção que crush em app de paquera. Eu tô aqui. Nossa, me deu uma vontade de começar aí. Com esse tempo é melhor nem sair, né? Nossa, isso é piadinho horrível. Amor, vamos pedir um iFood? Vamos! Essa promoção é imperdível. Pede um iFood agora. Tá aí, me convenceu. Eu senti isso. Você não vai acreditar. Você viu a promoção do iFood? Boa, vou pedir. Não fomos para Salvador ou Recife, mas pelo menos aqui tem iFood. Lá também tem, besta. Adoro maratona de filmes. Mais do que essa promoção do iFood? Jamais. O Brasil não é pessoal, mas essa semana eu vou ter que eliminar a cebola. Ok. Sem cebola, não sei hambúrguer. Que fome boa. Tamo preparada. Pede iFood numa boa. Que fome boa. Será que a gente tá preso num comercial do iFood pra sempre? Se for, pede meu misto quente. Sempre sem presunto.